Basicamente, porque o voo começa quando você levanta. A questão é, que eu falei no início, doenças venosas e linfáticas são doenças contra-gravitacionais. A gravidade puxa a gente para a Terra, mas puxa o sangue também. Então, nós temos três fatores que dificultam o sangue voltar para o coração. Que é força gravitacional, pressão hidrostática, que é o peso da coluna de sangue do pé até o coração. Ou seja, você vê jogadores de basquete e tal, que tem varizes. Por quê? O caminho a ser percorrido é mais alto. Então, a gente tem que fazer um esforço maior. Você pega para jogar alguma coisa numa altura, é uma. Mas se você jogar mais alto, você tem que fazer uma pressão maior. E a terceira causa que dificulta o retorno venoso é o aumento da pressão abdominal, que é o caso das pessoas com sobrepeso ou as gestantes. Por que gestantes da muita varize aumentam a pressão no abdômen, empurram o sangue de volta para a perna e é onde dá o problema. Tem questão de trombose também durante a gravidez? Também tem, por essas questões. Não só isso, mas se a pessoa tiver uma trombofilia, por exemplo, que é uma predisposição à trombose. Porque para que ocorra uma trombose, você precisa ter três fatores, que é chamado triodidivirschel, que é diminuição da velocidade de fluxo, ou stase, o fluxo está quase parando. Alteração do endotélio, da parede que reveste a veia. E terceiro, alteração da coagulação. Quando essas três situações se juntam, o coágulo vai se formar ali. Talhar o sangue dentro do vaso.